Fala galera, e aí? Tudo beleza? Aqui é o Bernardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, hoje estamos aqui de volta com a nossa série do Rumo ao Estrelato aqui pelo PES 2017. Galera, hoje eu estou muito feliz, eu quero compartilhar essa alegria com vocês aí, porque o canal bateu 97 mil inscritos, a gente foi campeão aí da Copa Libertadores, fomos campeões do Campeonato Brasileiro e ontem, se você não viu, a gente foi campeão do torneio mundial de clubes, ou seja, a gente é o melhor time do mundo. A gente está com muita moral, a gente está praticamente no auge, galera. Se a gente está no auge, a gente está evoluindo bastante e galera, hoje, para a minha felicidade de ficar melhor, vai iniciar aí uma nova temporada, tá bom? Cara, eu quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas que acompanharam aí a vitória do Bernardo, o crescimento do Bernardo, tá bom? Aos novos inscritos aí, um grande abraço para vocês, aos antigos também, né, para não dar aquela briga aqui no vídeo. E é o seguinte, galera, eu pensei muito qual seria a nossa nova trajetória aí, eu baseei de acordo com o comentário de vocês. Obrigado, aí foram 255 comentários até agora, que eu acabei de ver todos os comentários, respondi a maioria, então eu sou um cara, praticamente eu respondo quase todos os inscritos, galera. Se você olhar aí, você vê que eu respondo quase todos os inscritos. Eu vi que vocês pediram, Bernardo, altera as comemorações, Bernardo, vai para a Liga Espanhola, vai para a Liga Italiana, vai para a Liga Holandesa. Cara, eu estudei muito. E no último vídeo, eu conversei com vocês aí, que eu queria continuar no Internacional, para mim ser campeão da Copa do Brasil, porque eu não conquistei a Copa do Brasil. Porém, galera, se eu for jogar a Copa do Brasil, a próxima janela de transferência, vai me envolver muito na Copa Libertadores. Se você tem ideia, galera, se eu for transferido no último dia, eu perco a final da Libertadores. Então, para mim, não é interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir transferência para um time da Europa que eu tenho desejo, porém, até o último dia, eu vou analisar, galera, cada oferta que eu vou receber aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser alterar a comemoração dos gols, porque já está enjoada essa comemoração aqui, 88 e a 122. Se eu não me engano, teve um inscrito aí que pediu para colocar 125, mano. Não, 120. Deixa eu dar uma olhada aqui. 120, como é que é? Bacana, galera. Então, a gente pode colocar 120 e a outra, se eu não me engano, eu acho que foi a 10. Está bacana, né, galera? Está bacana. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar uns dias com essa comemoração e depois a gente muda de novo. Bacana? Então, galera, o próximo passo aqui é pedir transferência para um clube da Europa. Eu não sei se eu vou ter essa chance de ser transferido, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, eu quero compartilhar para vocês aqui, que eu tenho um sonho também de jogar na Itália, né? Tudo isso, um time que eu gosto bastante é o time do Mila. Para quem não sabe, eu já fui campeão jogando com o Mila no PS1, cara. Eu jogava com os amigos, torneio de bairro, já fui campeão na época que tinha ali o Ronaldinho, cara. Meu Deus, galera, eu curti demais o Mila, né? E assim, eu estudei os dois times porque eu quero ser transferido para a Europa e eu também não quero ficar no banco, né? Então, ó, Mila e Internacional. Internacional, né? Internacional está na posição de oitavo, não está nem brigando nem pela Europa e nem pela UEFA Champions. Então, a minha função é pegar esses dois times e subir. A diferença do Internacional para o Mila é de dois pontinhos, então a diferença também não é tão grande. E eu estudei bastante aqui essa possibilidade de ir para lá e eu acho que a gente tem muita chance aqui, galera, de ir para o Mila. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Liga. E tá aqui, Série A, beleza. Ó, se aqui no Mila, cara, a gente tem o Baka, que o overall dele, galera, é 80, cara. Olha só o Baka. Overall 80, a gente tá com o overall ali de 79 e o Baka já tá ficando um pouco mais velho. Ele é mais experiente, porém a gente é um garoto jovem promessa. E, galera, eu tenho quase certeza, se a gente for para aqui, a minha... A gente, eu sei que na Europa agora a gente tá na metade da temporada. Então a minha ideia é pegar essa metade da temporada para conquistar a vaga de ser titular, né? Então eu não quero começar, tipo, ah, vou começar o início de temporada e vou ser reserva. Seria interessante a gente jogar a metade da temporada, conquistar o respeito do técnico, a confiança do técnico e na próxima temporada, o que a gente faz? A gente vai ser titular. Assim eu acredito que dá certo, né? Do outro lado, galera, tem o Internacional, que também, cara, a gente tem possibilidades de jogo ali, ó. O Icard tem o overall 84, a gente tá com o overall 79 ali, né, galera? Tem o Eder também, tem o Gabriel ali, né, Gabriel ali, cara, que é o Gabigol. Mano, cara, talvez não seria muito interessante a gente ir para o Internacional. Eu acho que tá um pouco mais difícil, tá bom? Então, galera, eu vou pedir transferência para o Mila, porque, como eu falei pra vocês, eu já fui campeão aí do Mila em torneio de bairro com amigos, né, galera? Eu já joguei bastante aí no Playstation 1, Playstation 2, caraca, nem se fala, né? Então eu vou pedir transferência para o Mila, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui como que está o histórico do meu jogador, né? Eu fiquei devendo para vocês, ó, a gente fechou, por causa, a nossa história, a nossa carreira, a gente tá com 87 jogos, a nossa pontuação média tá baixa, galera. A gente tá com 6.7, 26 gols e 17 assistências. A gente praticamente é quase o meio atacante. Nosso salário é de 5 milhões e eu quero ver se... Se o que vai acontecer, eu quero saber se... Se o meu salário vai aumentar. Com certeza vai aumentar. Se ir para 10 milhões, eu vou ficar muito feliz. Então, galera, vamos avançar e ver no que vai dar. Ó, a gente já tem uma resposta aqui. Será que foram fracassadas, galera? Tomara que não, hein? Desculpe, mas a negociação com o Mila foram canceladas, mano. Então, ó, a gente não tem nenhuma possibilidade de ir para o Mila, galera. Caramba, hein, mano? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir essa transferência para o Inter. O Inter também eu gostei muito, na época tinha um Adriano lá, né? Mas vamos ver no que vai dar. Eu ainda não recebi nenhuma oferta, né? Vamos lá, vamos avançar. Chegou aí o anúncio mundial do ano. Com certeza deve ter sido o Messi, cara. Com certeza foi o Messi. Cavani, cara, quem diria, hein? Jogador mundial Cavani, porra. Caraca, o gráfico é muito louco, hein? Caramba. Show de bola. Tomara que tenha dado certo, meu povo. Desculpe, mas as negociações que os internacionais foram canceladas. É, galera, infelizmente a gente não tem chances de ir nem para o Mila e nem para o Internacional. Agora eu estou na dúvida, mano. Eu não sei para qual liga eu vou. E vai ter um jogo ali pelo Campeonato Brasileiro já. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu faço aqui, galera. Galera, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o pedido de transferência aqui para o clube Watford. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver falando errado, me desculpe, meu inglês não é tão bom assim. Cara, não é possível que eu também não consegui, mano. A negociação com o Watford foram muito bem. A transferência pode ser concluída quando você decidir. Aí está, hein, garoto. Nova contratação aí do Watford. O garoto Bernardo se manda para a Europa. Vamos lá, hein. Bom, galera, então é o seguinte. Qual vai ser o nosso objetivo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu principal objetivo aqui. Classificação. Olha só. O Watford está na posição de oitavo. 38 pontos. A zona de classificação ali para o Arsenal é de... A margem ali de quantos? 4 pontinhos, né? Então o nosso objetivo, galera. O nosso maior objetivo é levar o Watford para a UEFA Champions League. Será que a gente vai conseguir, galera? Pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para isso acontecer. Então vamos lá, galera. Eu não sei se eu fui relacionado. Não, no caso, eu não fui relacionado porque hoje é o último dia da janela de transferência. Vamos avançar aqui, então. Vamos lá. Olha que bacana, galera. Você está entre os times titulares. Isso é muito importante. Eu peguei a vaga de game, velho. Eu queria muito jogar com o Iglo, velho. O Iglo, eu já tive ele no... No meu modo My Club. E ele joga para caralho, velho. O Iglo é muito foda, mano. A gente vai jogar do lado do Iglo, velho. Caraca, que mérito jogar do lado do Iglo. Quem lembra do Iglo aí jogando no modo My Club no nosso time? Ele destruía, né? Então vamos lá, galera. Talvez muitos de vocês queriam que eu fosse para um time grande. Mas, galera, entenda que o desafio vai ser maior, galera. Levar o Watford para a UEFA ou então para a Euro, galera. Nossa, vai ser um prazer muito grande. Vamos lá, então, para a primeira partida de hoje. Partiu? Vamos lá. Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Vamos lá, galera. Autorizado. O legal daqui, galera, que o número da minha camisa é o número 11, né? É o mesmo número da que eu jogo na seleção brasileira. Interessante isso daí. Vou pedir a bola aqui, meu primeiro passe. Vamos com tudo aqui, ó. Já toquei aqui do lado. Já pedi para... Beleza. Olha lá o Iglo na frente. Olha como o cara é monstro, mano. E aí? Será que eu ganho aqui na dividida? Caracas! Que louco. Será que ele vai tocar para o lado? Olha a batida para o gol. Ah, valeu, valeu, cara. Bota forte. Parece que é um time que se posiciona muito bem no campo, hein? Beleza, vamos embora. Olha que toque do Bernardo para o Iglo lá na frente, mano. Invadiu a marcação. Toca para mim, maluco. Ah, Iglo. Pô, mano. Olha o chute, cara. Poxa. Beleza. Encarei. Olha que passe, mano. Estou passando o Iglo na frente. Baixe para o gol. Vai. Ai, ai, ai. Valeu, Iglo. Beleza. Vai, Bernardo. Toca aqui. Bola na frente enfiada. Ai. Boa. Calma. Olha o toque. Quase, hein? Nossa, olha o chute. Os caras que gostam de chutar a bola de longe, hein, mano. Beleza. Último contra-ataque. Vamos embora. Toquei na frente. Iglo, toca aqui. Ai. Caracas. Quase que eu pego, velho. Ah, a gente está chegando e a gente não tem entrosado com a equipe, mas eu estou gostando do que eu estou vendo. Esse, vamos embora. Calma. Estou chegando aqui. Estou levando. Encarei. Driblei. E é falta em cima do Bernardo, mano. A gente já começa a se soltar, hein. Juiz. É bonzinho. Amarelo deu. Beleza, recebi. Encarei. Olha o toque. Ai, ai, ai. Ígalo. Beleza, calma. Opa. Vamos embora. Girou aqui. Voltou a bola. Tabelou na frente. Ah, mano. O cara demora demais para tocar a bola, velho. Aí, galera. Fui substituído, mano. Binney entrou no meu lugar. Cara, o Iglo ainda está em campo, né. Então, eu preciso ter mais moral com o técnico. Se vocês verem, eu joguei muito mais que o Iglo, né, cara. Pô, o Iglo... Mas, enfim. Vamos torcer aí para que o nosso time consiga fazer pelo menos um gol. Bom, galera. Então, ficou no 0x0 aí a nossa primeira partida aí contra o Sheffield. O melhor em campo ali quem ficou foi o Franco, 6.5. Mas eu também fiquei com a nota 6.5. O Iglo, 6.0. Não sei por que ele não saiu, né. Mas, enfim. Vamos avançar e pegar o próximo adversário aí. A gente vai ter que ficar de olho, galera, na parte de cima. O Chelsea perdeu para o Arsenal. A gente vai enfrentar o Chelsea no nosso terceiro jogo, né. O Tottenham ali com o Brinton 1x1. O Manchester United está destruindo, né, cara. Destruindo totalmente. A gente está com 39 pontos. A gente dá uma caída bacana, galera. A gente tem que começar a ganhar os jogos. A diferença para a gente entrar ali na Euro é o quê? Seis pontos, cara. E o Everton, né. O Arsenal ganhou, subiu mais ainda na tabela. E olha isso. Você ficará no banco hoje e esteja pronto para entrar em campo. A gente tem que conquistar a confiança do técnico, que ainda está em 66. Até chegar no 100 ali vai demorar um pouquinho, né. A nossa mentalidade tem melhorado muito. O Franco fez o seguinte comentário em uma coletiva da imprensa. Acho que a gente tem uma mentalidade muito melhor do que antes. Contando com o técnico. Beleza. Capoe do Woodford fez o seguinte comentário na coletiva após o jogo. Aquela velha história. Quem não faz, leva. Mas a gente vai se recuperar. Podemos acreditar. Como assim quem não faz, leva? Ninguém levou nada, mano. Então vamos lá, né, galera. Vamos avançar e tomara que eu entre pelo menos no segundo tempo, né. Vamos lá. Bom, a gente começa jogando então aqui já no segundo tempo, né. Vamos lá então. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, galera. Que eu achei bastante curioso. Aqui a formação do Woodford. Ó, tem o Kennedy ali que é jogador da seleção brasileira, cara. Lembra que a gente joga com o Kennedy na seleção brasileira? Quem aí lembra, comenta aí nos comentários, né. O Wiggler, para você ter ideia, o tanto que ele foi ruim. Ele nem foi relacionado nem no banco de reserva. Então o técnico está mexendo no time ali, cara. Sei não, hein, galera. Sei não. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Vamos lá então. Vamos jogar aqui. Partiu. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vou pedir a bola aqui embaixo. Beleza. Estou aqui na frente. A gente está no ataque, então vamos se mandar para o ataque. Mano, nessa partida aqui eu vou dar o meu melhor. Toca aqui em mim. Beleza. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vai, 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 vai. Boa. Se quiser voltar, eu estou aqui, hein, mano. Toca aqui em mim. Beleza. Encarei a marcação. Tentei dar um corte. Limpei. Vai pintando um golaço. Caracas. A gente tem pouco tempo para mostrar alguma coisa. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Entrou. Vem levando. Voltou de novo. Caralho. Vai. Cruzamento. Caracas, velho. Olha o chute. Caracas. Vamos embora, vamos embora. Vamos com tudo, Bernardo. Limpei. Levei. Passei por um. Passei por outro. Vamos levando, mano. Quem joga aqui é nós. Toca na frente, caralho. Isso. Boa. Voltou. Toca. Beleza, beleza, beleza. Estou passando aqui. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui. Olha a pancada. Caracas. Você viu o goleiro voando também? Valeu, Bernardo. Jogou muito agora, mano. Olha só a jogada criada por nós, mano. O cara pegou. Tocou ali na ponta. A gente já encheu a pancada de primeira. Valeu, velho. A gente vai ter que arriscar a chute fora da área. É assim que joga mesmo. Tem que ganhar essa partida, mano. Não dá. Toca em mim, toca em mim, toca em mim. Olha o gol. Tá lá, garotão. Tá lá. Vamos para a galera. Cadê? Eu quero ver o gol da galera. Eu quero ver o gol da galera. Beleza, galera. Nos minutos finais, a gente entra para decidir. Olha o Kennedy aí, mano. Olha o Kennedy aí. Cara, o bicho vacilou, mano. Olha só, velho. O cara vacilou, cara. Chegou o cara ainda e tentou dar o carrinho, mano. O cara quase tira a do nosso gol com esse carrinho, mano. Olha a jogadinha. Foi o Kennedy que deu assistência? Eu nem sei. Mas foi o Kennedy que deu assistência, cara. Não é à toa que ele está na seleção brasileira. Eu acho que era o Kennedy. Eu não sei. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Toca em mim. Boa, boa, boa. Se manda, Bernardo. Se manda, Bernardo. Se manda, Bernardo. Se manda, Bernardo. Isso, garoto. Isso, garoto. Toca, 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 toca. Vai, calma. Caracas. Eu deveria ter cortado para o lado e ter levado essa bola. Mais de boa, mais de boa. Toca de calcanhar, beleza. Olha lá. Olha o toque. Caracas. Eu ia botar essa bola lá na gaveta, mano. Lá na gavetinha, tá ligado? Vai, beleza. Olha só o toque. Tentei dar o corte. Olha o golaço. Nossa. Bernardo destruiu nessa partida, mano. De 1 a 0. Valeu, cara. Eu acho que todo mundo já está reconhecendo o Bernardo aí. Bom, a gente foi o melhor do jogo, né? Nota 8.0. Kennedy. Ah, acho que o Kennedy fez a assistência mesmo. Olha lá. Nota 6.5. Bom, na nossa frente tem o Chelsea, que perdeu para o Manchester United ali, né? 1 a 0, velho. Na nossa frente, quem está mais na nossa frente? Eu tenho que olhar lá direito que eu não sei, velho. Na nossa frente tem o Everton, né? A gente tem que ficar de olho no Everton, no Arsenal, Liverpool. Cara, Everton, no caso, 46 pontos. A gente está com 42. A diferença diminui ali para 4 pontos. Bom, eu vou ficar no banco, tá certo? É isso? Sério mesmo? É, até para ser titular aqui no Watford, está difícil, né? Com os dois times muito parelhos, o Watford arrancou a vitória por 1 a 0. Bernardo, autor do gol, fez o seguinte comentário. Bom, a finalização foi minha, mas não teria tido a chance se não fosse pelo passe do Kennedy. Está aí a confirmação. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Vamos lá, vamos para o jogo. Vamos lá, galera. A gente entra no segundo tempo. E, galera, o Chelsea aqui não está fazendo uma boa campanha, não, né, mano? Olha lá, vem o William. Já perdeu a bola. Toca aqui na frente. Beleza. Vamos se mandar, mano. Se manda, Bernardo. Tem velocidade. O garoto tem velocidade. Vamos embora. Toca do lado. Beleza, já passei. O Iglo está lá na frente. Não! Galera. Nossa, isso acontece até... O PES está muito real, né, velho? Isso acontece na vida. Entrou o Kapowey. Acho que assim se pronuncia, né, Kapowey? Nossa, mano. Droga. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Beleza. Deixei o William para trás. Vai pintando o golaço, maninho. Olha o cruzamento, mano. Olha o gol. Gol! Ai, ai. Viu, porra? Faltou atenção ali atrás. O que é pior no finalzinho do jogo. Que isso, mano? Que droga, velho. Que droga, mano. Foi vacilo, mano. Olha lá. O cara primeiro deu aquele... Aquele bico nela, né? Pediu a bola. O cara cruzou. Olha isso, velho. Caracas. Isso. Boa. 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 Passou. Dominei. Caraca. E é falta, mano. Você é louco. Calma, Bernardo. Encarou. Olha o toque nas costas do marcador. Toca em mim. Olha o chute. Cara, não é possível, mano. Esse goleiro não existe, velho. Levanta, Bernardo. Vai, vai. Toca atrás de novo. Volta, volta o jogo. Isso. Volta o jogo de novo. Não, volta o jogo de novo, cara. Droga, mano. Esse cara tá vacilando demais, velho. Nossa, se alguém pega essa bola, mano. Já era. Olha o William, mano. Esse time do Chelsea é muito forte, velho. Fim de papo, galera. Perdemos de 1x0. Chelsea. Jogou demais. Fez 1x0. A gente perde essa, velho. Tá osso, mano. Não tá osso. E pra piorar, galera. Olha o Everton aí, ó. O Everton ganha de 2x0. Não complica a nossa situação. A diferença agora, mano. Olha isso, mano. 42. Diferença de 7 pontos, mano. Caraca, tá difícil, hein, galera. Tá difícil. Mas não vamos desistir, não. Mano, a gente tem chances ainda. Vamos acreditar. Só o ouro. A gente tá jogando a UEFA Euroli, né, cara? Eu nem sabia disso, mano. Cara, na moral, galera. Eu não sabia que a gente tava jogando a UEFA Euroli. Bom, galera. Então é isso, né? A gente volta agora na segunda, que amanhã é domingo. Domingo eu não vou postar vídeo. Eu vou descansar. O Bernardo precisa descansar. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreva no canal se é novo por aqui. E também me siga no Facebook e me siga no Twitter. Sempre estou postando meus vídeos por lá. Beleza? Muito obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Valeu a todos e tchau.